Você já fez swing já, não? Não, não é muito minha praia também, não. Nunca fez swing? Tu gosta, né? Porra, é delícia, cara. Uma troca absurda de dinheiro ali. Entendeu? Vamos pra caramba, né? Você não vai de vez em quando aí? Tinha um Marrakech aqui no São Paulo, né? Você lembra? Marrakech? Não sei o que é isso. Porra, onde eu morava tinha uma casa de swing. Ah, tá. Só que eu sempre passava lá, tinha curiosidade, mas nunca fui. Nunca entrou num puteirinho? Não, óbvio que não. Não, casa de swing? Não, solteiro eu já fui em tudo. Já encontrei com o Chorão uma vez, no Bahamas. Como é que foi isso aí, cara? Porra, o Chorão, velho. Cheguei lá, né? Mas assim, solteiro, né? Mó tempo atrás, viu? Não, sério. Eu sei, pô. Pô, Chorão, velho. Quanto tempo o Chorão? Aí, meu, Chorão tava no auge. Já cheguei lá ali, aí, brother, beleza? E aí você vai encontrando. Quer dizer, você vai, você nunca foi? Não, pior que não. Ai, cara, dá mais pinga pra ele. Ó, agora eu vou te contar uma vez que eu vou... Eu fui só por curiosidade, pra saber como é que era. Tá. Meu pai não precisou me botar pra saber a masculinidade, se era... Tem um... Tem gente que faz isso, né, da família. Falar, eu tô desconfiado do meu filho. Vou levar ele ali. Eu vou levar ele lá pra ver qual é. Tem um puteiro famoso lá no Rio, cara, que é a VM. Nós estamos falando de puteiro, velho. É maravilhoso isso. Que é a Vila Mimosa. Como chama? Vila Mimosa. Eu não sei se ainda existe. Eu acho que toda vez que surge esse assunto aí, eu fico nessa dúvida. Mas é... Bom, e aí, em 2002, cara, eu tinha 18 anos e eu tinha acabado de passar do segundo ano pro terceiro ano do ensino médio. E a gente saiu pra beber umas paradas e curtir. E isso aí foi de tarde. A gente saiu pra beber de tarde e a gente ia pra um bar, que o nome era Foda-se. Vamos aonde? Vamos ali? Foda-se. Aí acabou virando Foda-se. Saí do bar meio bebaço. E aí fechou. E aí foram fechadas as paradas e a gente não tinha mais onde beber. E aí fomos parar lá na Vila Mimosa, que era perto da minha escola, pô. Eu estudei no Cefete, lá no Rio. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Eu fazia 19 em abril do próximo ano. Solteiro, óbvio, né? Sim, tinha 18 anos. Mas, cara, eu nem fui pro puteiro pegar ninguém. Não, mas nem eu quero... Rola ali umas conversas engraçadas e tudo mais, assim. Umas interações esquisitas. É porque, cara, eu tô falando de 2002, tá ligado? Não, eu do Chorão falo muito. Assim, bem no início ali que eu tava solteiro. Eu tive uns três anos solteiro, no Pânico. Assim, no começo do Pânico eu tava namorando uma menina do Rio. Aí eu separei. Aí depois de 2006 até 2009 eu tava solteiro. Aí em 2009 eu conheci a Gabi, que eu tô casado até hoje. Tenho a filhinha. Entendi. Enfim, e muda, né? Muda muito a vida, né? E muda pra melhor também. Pô, você tem filho, né, cara? É muito legal, né, meu? Muda a tua vida. Você tem filho? Tenho duas. Tenho uma de 11 e uma de 9. 9? É. E cresce pra caramba, né? É, meu irmão. Tu vai ver. A minha tem 4. Tu vai ver. Tem 4. Nasceu na pandemia, no meio da pandemia. Já nasceu americana com passaporte. Já linda, assim. Nasceu linda, cara. Qual foi a desculpa que tu deu pra pegar o green card? Não é desculpa. Eu... Desculpa vai te catar, filha da mãe. Tem um visto lá que chama habilidades especiais. E qual que é a tua habilidade especial? Tu é o lá ecimento? É, a habilidade especial é o zoador da alegria. Sei lá qual que é a minha habilidade. Não, mas você tem que mostrar a premiação. Você tem que mostrar que você já... Entendi. Que você já passou... A tua mídia já passou internacionalmente. Aí eu botei umas matérias lá do The Sun. Na época The Sun da Inglaterra. Quando a gente entrevistou o Schumacher, lembra disso, cara? Quando a gente foi entrevistar o Schumacher, na última coletiva do Schumacher, a gente entregou pra ele a tartaruga do Rubens. Tartaruga Rubens, em homenagem ao Rubinho. Você lembra? Veio o cara... Um vacilo, cara. Coitado do Rubinho. Não, mas veio o cara aqui... Não, eu sou fã do Rubinho, velho. O Rubinho me fez prometer que eu ia defendê-lo toda vez que a gente... Mas eu tô defendendo o Rubinho. O Rubinho é o piloto número um do Brasil. O problema é que ele teve a infelicidade de estar na mesma época do Schumacher, que era também genial. Então, eu acho que o brasileiro... A mesma equipe, né? Ele se fudeu bastante por estar na mesma equipe. Eu encontrei com o Rubinho lá fora. Encontrei com o Rubinho lá fora. E eu troquei uma ideia com ele também. Assim, eu acho que o brasileiro, ele não valoriza os seus ídolos. Você não acha isso também? Acho total, pô. Porque, por exemplo, o Rubinho foi o grande ídolo, tá? Mas ele foi muito alvo também de muita piada. Inclusive do pânico, do caceta começou com isso, né? Caceta começou lá, Rubinho pede chinelo e não sei o quê. Mas também porque, assim, a situação era de piada. Por exemplo, ele sempre ficava em segundo e sempre dava umas merda com ele, assim, tipo, o pneu estourava. Era uma parada, assim, de azar, entendeu? Deixar o cara passar, teve que deixar o cara passar. Era azar. Eu acho que ele, num momento em que ele tava ali com o Schumacher, a equipe, e se eu transparecia isso, que a equipe queria botar ele de segundo, ou, meu, às vezes tava ele ali com o Schumacher, ou ele tava em primeiro, o Schumacher atrás, e às vezes, não sei se a equipe mandava ele, teve um momento ali que ele teve que deixar pro Schumacher passar, pro Schumacher pontuar. Você lembra disso? Cara, então, assim, eu acho que não valorizaram muito o Rubinho do que ele conquistou. Tudo ele conquistou. O Rubinho é o maior, depois do Senna, eu acho que ele foi o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, né? Tem vários outros também. Tem, tem o Massa. Tem, tem o Massa. Mas também, que durou, o Rubinho durou muito, né? O Rubinho ficou muito tempo ali. Ele ainda corre. Não, ele corre, mas é de outra categoria, né? Tchau, 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 tchau.